Jesus, eu quero desde já aqui agradecer ao meu pastor João pelo convite ao nosso líder também Jefferson, Deus abençoe aos pastores aqui, a minha retaguarda, Deus abençoe a todos no nome de Jesus meus irmãos, nós servimos ao Senhor ali em Vila da Justiça como presbítero na casa do Senhor e trago aqui a saudação dos meus pastores o pastor Tiago, o pastor Bruno e o pastor Antônio é a Trindade Santa lá, coisa boa, glória a Jesus meu pastor, antes de iniciar, eu quero fazer algo aqui meio diferente Fernando, traz aí o nome de Jesus glória a Jesus, me permita irmãos, fazer isso meu presbítero Edmilson, se coloque em pé em nome de Jesus, por Senhor mesmo meus irmãos, o presbítero Edmilson, além de nós servirmos ao Senhor como presbítero na casa do Senhor nós trabalhamos lá com a Escola Bíblica Dominical o pastor Edmilson foi um dos nossos professores lá que nos auxiliou bastante na saída dele não tivemos a oportunidade de agradecê-lo eu aprendi que a gente tem que honrar as pessoas em público então eu quero fazer essa honra ao meu presbítero Edmilson, meu professor que me ajudou muito ali Deus te abençoe é homem de Deus em nós então, abençoe este homem também que é homem de Deus a família dele, então recepcionem o bem vocês vão ver depois se vocês ainda não tiveram a oportunidade de conhecê-lo meus irmãos, eu me sinto em casa aqui Fernando, Juliana, Roberta, Kézia, meu Deus, Sarinha não está namorando não, né? cuidado, né? Filipinho, né? o Kevin, Deus te abençoe, Kevin glória a Jesus também tem a Monique e o Tiago, acompanham mais pelas redes sociais né? mas eu me sinto em casa, irmão tem um lugarzinho aí, não pastor? tem um lugarzinho também, não? tem um lugarzinho aí porta aí, viu? senão meu pastor vai ouvir ele vai falar que eu estou querendo vir para cá irmã Maria também, irmãos faz uma tapioca gostosa nunca mais me chamou e a pastora Lilian também Deus abençoe glória a Jesus irmão, sem mais delongas aqui ah, tem também a Kézia ali, né? Kézia está escondidinha ali Deus te abençoe glória a Jesus abra a sua Bíblia comigo prometo que você bem rápido não quero cansar os irmãos no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o Evangelista Marcos está no capítulo 5 nós vamos fazer a leitura do 5 ao 21 Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o Evangelista Marcos Glória a Jesus para efeito de conhecimento, irmãos existe apenas um Evangelho que é o Evangelho de Jesus Cristo escrito por 4 evangelistas então por isso que nós falamos Evangelho de Jesus Cristo Glória a Jesus diz assim a palavra do Senhor Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos capítulo 5, versículo 21 diz assim tendo Jesus voltado de um barco para o outro lado reuniu-se em volta dele uma grande multidão e ele estava junto do mar então chegou um dos chefes da sinagoga chamado Jair e vendo-o prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência minha filhinha está morrendo venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva Jesus foi com ele e uma grande multidão seguia Jesus apertando de todos os lados estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha sem contudo melhorar o da saúde pelo contrário piorava cada vez mais tendo ouvido a fama de Jesus a mulher chegou por trás no meio da multidão e tocou na capa dele porque dizia-se então somente eu tocar na sua roupa ou na roupa dele ficarei curada e logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curado daquele mal Jesus reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder virando-se no meio da multidão perguntou quem tocou na minha roupa? os discípulos responderam Senhor a multidão te aperta e ainda pergunta quem me tocou? ele porém olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo então a mulher era metrontada e trêmula ciente do que lhe havia acontecido veio e prostrou-se diante de Jesus e declarou que toda a verdade então Jesus disse filha a tua fé te salvou vá em paz fique livre desse mal enquanto Jesus ainda falava chegaram alguns da sinagoga dos chefes da sinagoga dizendo a sua filha já morreu Jairo por que você ainda incomoda o mestre? mas Jesus sem levar em conta tais palavras disse ao chefe da sinagoga não tenha medo apenas creia Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João chegando a casa do chefe da sinagoga Jesus viu o alvoroço e os que choravam e os que planteavam muito ao entrar disse por que vocês estão alvoroçados e chorando? a menina não está morta mas dorme e riram dele mas Jesus mandando que todos saíssem levou consigo seu pai, sua mãe e a criança e os que vieram com ele entrou onde ele estava tomando a criança pela mão disse Thalita cume que quer dizer menina eu digo a você levanta-te imediatamente a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar então todos ficaram muito admirados mas Jesus ordenou expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer a menina você pode dizer amém por esta palavra? amém! me perdoem a extensa leitura mas é só para que nós possamos entender o que eu quero na parte do Senhor falar para os irmãos aqui nesta nesta noite não sou nenhum pregador avivalista certo dia o pastor João falou assim olha estou pedindo um pregador tocha aí para eu indicar eu falei então não me indique não porque esse negócio de tocha não é comigo não negócio de tocha eu te mando chamar outro negócio de tocha eu não gosto não meus irmãos o evangelho de Marcos nós observamos aqui que ele foi o primeiro livro a ser escrito seguindo a cronologia foi escrito primeiro Marcos depois Mateus Lucas e João Mateus quando o Mateus o próprio Mateus escreve o livro o livro de Mateus ele é reconhecido como o livro que apresentava Jesus como rei por isso que quando nós observamos ali o início do livro de Mateus ele começa falando da genealogia de Jesus Cristo por quê? porque ali está mostrando que ele vem de uma genealogia de rei da raiz da vítica por isso que começa a falar ali das genealogias quando nós lemos nós não gostávamos daquela parte que tem um monte de nome mas aqui está o porquê o livro de Marcos Jesus ele é apresentado como o sé e foi escrito aos romanos o livro de Mateus foi escrito aos judeus Lucas Jesus é apresentado como um homem perfeito e foi escrito para os gregos já o livro de João que é um livro universal ele não é ele não entra na questão dos sinótipos mas ele é um livro universal diz que neste livro Jesus ele é apresentado como o Deus encarnado diz a Bíblia que Jesus ele ele se tabernacula na terra para se mostrar ao homem ou seja Martinho Lutero ele diz o seguinte assim que enquanto homens usam máscaras para se esconder Jesus decidiu colocar máscara para se apresentar à humanidade então estes livros eles foram escritos para certas pessoas e mostrando de algumas maneiras como que Jesus ele é apresentado pois bem é quando nós olhamos na Bíblia meus irmãos nós vemos que o nascimento de Jesus ou a profecia que Jesus iria nascer ela já vem desde Gênesis quando lá em Gênesis capítulo 3 versículo 15 fala-se da semente da mulher e serpente da serpente quando fala-se da semente da serpente está se referindo ao anticristo quando fala-se da semente da mulher está se referindo a Jesus Cristo então alguns profetas naquela época já vinham falando de Jesus por exemplo Isaías no capítulo 7 versículo 8 ele diz assim o mesmo Senhor vos dará um sinal e eis que uma virgem conceberá e dará a luz a um filho e o seu nome será Emmanuel Isaías 53 Isaías também faz uma profecia sobre Jesus onde diz ali quem deu crédito a nossa pregação e começa a falar como que seria o sofrimento e quando você tiver tempo você pega lá e leia mas diz que Isaías profetizou o nascimento e todo o sofrimento de Jesus Cristo passado-se ali 400 anos nasce Jesus em Belém Jesus nasce em Belém ele se estabelece em Nazaré e começa o seu ministério em Cafarnaum a Bíblia ela não vai citar nada sobre a infância de Jesus porque se você olhar a Bíblia você vai citar a partir dos 12 anos de idade eu não vou me ater aqui irmãos a questão do nascimento da infância de Jesus devido o tempo mas o ministério de Jesus ele começou com 30 anos de idade quando João Batista e Batista não é o sobrenome mas sim porque ele batizava diz que o seu primo João Batista Jesus quando compreende seus 30 anos vai até João Batista e é batizado ali diz que quando Jesus é batizado recebe o Espírito e começa o seu ministério Jesus ao começar seu ministério diz que ele começa a fazer vários milagres naquela época existia muitos Messias alguns estudiosos dizem que naquela época existia mais ou menos 25 Messias porém a linhagem ou a linha de ensino que Jesus estava naquela época era totalmente diferente dos homens que ensinavam naquela época tanto é que a Bíblia vai dizer que na primeira pregação que Jesus fez já tentaram matar ele mas não mataram porque ainda não era o tempo de ele ser morto naquela época então diz que Jesus ele foge se esconde e depois continua seu ministério Jesus começa a fazer muitos milagres maravilhas e diz que o nome de Jesus começou a ser falado de maneira muito grande ali tanto é que as pessoas ouviam falar de Jesus a multidão começava a se reunir para saber quem era esse Jesus através disso irmão nós podemos perceber que na igreja ou aonde quer que nós estejamos mas vamos usar a igreja na igreja existe pastor no mínimo dois tipos de pessoas existe a multidão que sempre vai seguir Jesus existe os discípulos há uma diferença entre multidão e discípulo veja onde você se encaixa multidão é aqueles que seguiam a Jesus porque queriam comida era aqueles que seguiam a Jesus porque queriam ver se ele iria falar alguma coisa errada era aquele que iria lá e falar assim eu vou ver se aquele fulaninho prega legal eu vou ver se fulano de tal eu vou ver se ele é crente mesmo existia pessoas que iam atrás de Jesus apenas por causa de cura existia pessoas que iam apenas porque ele dava pão e tinha peixe para alimentar existe pessoas que estão na multidão que vão atrás de Jesus por causa disso mas há uma diferença entre multidão e discípulo porque multidão é aqueles que vê um problema e vai olhar para o pastor e fala assim pastor está sem papel lá no banheiro o pastor está vazando água lá no banheiro isso é a multidão mas o discípulo ele vê que está faltando papel o pastor fala assim onde tem o papel deixa eu pegar eu vou colocar lá no banheiro o discípulo é aquele que ajuda a multidão é aquela que vai apontar e vai falar onde está o erro mas não vai resolver então aonde nós encaixamos nisso existia esses dois tipos de pessoas junto com Jesus pois bem aí diz que Jesus começa ali a fazer os seus milagres e diz que um certo dia Jesus ele saindo de uma cidade onde ele expulsou um demônio e as pessoas amaram mais os porcos do que aquele homem que foi liberto diz que Jesus ele se aproxima de uma certa aldeia chamada Cafarnaum e diz que quando Jesus ele chega com o seu barco o que dá-nos a entender é que quando Jesus ele chega e vai vamos dizer assim estacionar o seu barco é normal eles chegarem perto da areia e eles descerem do barco e puxar o barco até a areia tirar o barco da água diz que quando Jesus chega Jesus antes dele descer do barco diz que vem uma multidão muito grande e começa a oprimir ali a bíblia quando usa uma grande multidão no original quer dizer que era mais ou menos toda a cidade foi atrás de Jesus ali eles impediram Jesus de descer do barco e diz que naquele momento a multidão já começa a apertar Jesus a multidão ela foi porque queria alguma coisa como eu disse alguns queriam milagre outros queriam cura outros foram para seguir Jesus pois bem aí diz que naquele momento que Jesus se aproxima existia um homem por nome Jairo Jairo ele era um dos principais da sinagoga o que quer dizer principal da sinagoga ele dirigia o culto das sinagogas ele que falava quem queria ler a palavra oficial do culto naquele dia ele que ia ele que dava as diretrizes do culto e o que que acontece Jairo ele era um opositor de Jesus só que Jairo se deparou com um problema Jairo ele se depara com a sua filha de 12 anos enferma aí presta atenção no que eu vou falar a Bíblia diz que Jairo ele estava na sinagoga e a sinagoga que Jairo estava e lá perto também existia a casa de Pedro onde Jesus fazia alguns cultos da casa de Pedro para a sinagoga era a 20 metros ou seja naquela época existia uma igreja que era a igreja de Jairo que era conhecida como a igreja religiosa e existia a igreja na casa de Pedro onde acontecia milagres onde acontecia maravilha onde existia comunhão existia esses dois tipos de igreja Jairo ele vivia na sua religiosidade o que? ele olhava muito para além ele falava olha não pode isso isso aqui não pode está errado isso aqui só que enquanto ele estava preocupado com a religião o milagre estava acontecendo lá no culto lá na casa de Pedro o que que eu quero dizer isso? muitas vezes a gente se apega tanto em religião e Deus quer operar no nosso meio e a gente preocupado com a religiosidade dentro da igreja olha só Otto Maduro um socialista ele vai dizer o seguinte sobre religião ele fala assim religião é o conjunto de discursos e práticas ao ser superior num ambiente natural e social em relação ao qual os fiéis desenvolvem uma relação de dependência e obrigação ou seja o religião se sustenta na lógica retributiva o que que quer dizer isso pastor? ah se eu vou para a igreja porque se eu for Jesus vai me abençoar vamos entender como é que é o negócio lógico que você tem que vir para Deus te abençoar mas Jesus não trabalha com barganha o meu Deus não é um Deus de barganha que fala assim é aquele negócio da 10 que ele dá 20 Jesus não trabalha desse jeito não não existe barganha no evangelho não existe barganha diante de Jesus Jesus ele vai olhar para o seu coração e saber aonde está a sua sinceridade o que que eu quero dizer com isso? Jairo ele era um homem religioso mas quando ele se deparou com o problema ele precisou tomar uma decisão eu vou falar mais sabe por que? muitas vezes pastor é o título que nos deixa meio inchado presbítero fulano de tal não mexe com ele irmão Jesus não quer saber de título nenhum você eu aqui nós somos a mesma coisa Jesus ele chega todo mundo igual não existe superior aqui dentro com glória a Jesus lembra do tabernáculo? o tabernáculo diz que quando passou-se para Moisés ali a forma do tabernáculo diz que existiam madeiras as madeiras representam as pessoas as madeiras pastor era tudo igual assim assim ou seja Jesus não quer saber se você é engenheiro Jesus não quer saber se você é advogado você pode ser lá fora mas aqui você é certo aqui você tem que ser aleluia aqui dentro não existe as suas faculdades aqui dentro não valem de nada Jesus pode usar sim as suas faculdades para abençoar mas aqui dentro não é nada Jesus ele olha assim é todo mundo igual diante da presença dele ô glória a Jesus aleluia pois vem aí Jairo ele se esquece dos seus títulos era um homem era o principal da sinagoga pelo amor de Jesus Cristo Jairo para chegar olha só como foi importante Jairo chegou perto de Jesus como que Jairo chegou se tinha uma multidão porque ele era um homem importante Jairo passando pensou é Jairo está chegando abre caminho que Jairo está passando aí olha que interessante quando Jairo se aproxima de Jesus aí diz que quando Jairo vê Jesus Jairo se joga aos pés de Jesus aquele homem religioso ele teve que largar a sua religiosidade e se jogar aos pés de Jesus aleluia porque ele se jogou aos pés de Jesus porque ele já chegou adorando então este é o segredo para você receber a presença do Senhor você já tem que chegar é se jogando aos pés do Senhor Jesus porque é adoração Jairo chegou adorando aí me faz me lembrar o seguinte se jogar aos pés de Jesus se jogar adoração a palavra adoração no grego é proscuneo prosc quer dizer prosc quer dizer dobrar ou seja você dobrar os seus joelhos e que nem é beijar adoração pastor quando nós chegamos na bênção do Senhor é mais ou menos assim é você chegar assim e começar a beijar os pés de Jesus isso que é adoração e quando a gente chega assim diante da presença de Jesus não tem como ele te abençoar então para esse negócio de ah eu sou fulano e tal você tem que se jogar diante da presença do Senhor o Senhor não quer saber dos seus títulos ele quer saber se você é um verdadeiro adorador e você vem para adorar o tema é por esta causa me ponho de joelho se colocar de joelho é adorar ao Senhor o Jefferson ele falou aqui o seguinte que nós viemos para o culto nós não viemos só para buscar e ele falou com muita sabedoria nós não viemos para o culto para buscar irmãos nós viemos para trazer a palavra culto quer dizer latreia latreia é o que? serviço pastor ou seja eu não vim cultuar eu vim trabalhar aleluia aí muda totalmente o jeito da gente cultuar o Senhor Jesus aí vem eu falar assim eu vim buscar eu vim foi trazer adoração eu vim foi trazer aleluia eu vim trazer glória de Deus da presença Deus o negócio muda aí não precisa falar levante sua mão de glória não aí você vai levantando porque você veio para adorar veio prestar serviço ao Senhor aleluia aí diz que Jairo ele chega se joga e adora o Senhor o interessante é que misericórdia é hora esse negócio de adorar se jogar me faz lembrar irmãos de Maria e Maria ela foi uma mulher que as três vezes que a Bíblia cita Maria Maria ela está no mesmo lugar onde? aos pés de Jesus não é verdade? olha só que interessante Lucas 1038 vai falar o seguinte que Maria quando chega diz que Jesus chega ali na casa está Maria está Marta está Lázaro aí diz que quando Maria vê Jesus Maria já vai correndo e se joga aos pés de Jesus aí ela chega a primeira vez que ela se encontra aos pés de Jesus ela está aprendendo o primeiro lugar e o melhor lugar para nós estarmos é aos pés do Senhor Jesus porque é nos pés do Senhor Jesus que a gente aprende e o segundo lugar aí o segundo vai dizer que Maria quando chega aos pés de Jesus ela chega para chorar tem que chorar nos pés de Jesus é nos pés dele que você tem que chorar é a segunda vez que a Bíblia cita Maria o primeiro ela está aprendendo e ouvindo o segundo ela está chorando e o terceiro é lá em João 12 3 que diz assim seis dias antes da páscoa Jesus foi para a Betânia onde estava Lázaro a qual ele tinha ressuscitado prepararam-lhe ali uma ceia Marta servia Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus então Maria pegando um frasco de perfume de nardo puro muito precioso fugiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos e toda a casa se encheu do cheiro daquele perfume Maria chegou adorando os pés do Senhor Jesus adoração é incenso por que incenso irmão? porque quando eu chego eu apresento o incenso para o Senhor Jesus e aquele incenso ele contagia o ambiente adorador ele contagia ele dá glória aqui planta a glória de lá o ambiente começa a se contagiar da glória de Deus aleluia aleluia o melhor lugar para se instar hoje é os pés do Senhor Jesus aí você me pergunta mas espera aí mas por que os pés de Jesus aí você vai aprender agora por que os pés de Jesus olha só aos pés de Jesus quando nós olhamos lá em Apocalipse capítulo 1 versículo 13 e 15 olha só que interessante por que Maria sempre estava aos pés de Jesus a Bíblia diz o seguinte ó diz assim 1 do 12 diz assim voltei-me para ver quem falava comigo e ao me voltar vi sete candelacros de ouro e no meio do candelacro um semelhante ao filho do homem que estava com vestes talares e singindo a altura do peito com um cinto de ouro a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã como o neve os olhos eram para no chama de fogo os seus pés semelhante ao bronze polido por que aos pés de Jesus bronze polido pastor quando você pega o bronze pule ele ele parece um espelho Jesus está falando assim quando você for entrar na minha presença você tem que olhar para você entendeu olha para você porque vai refletir a sua imagem é você que você quer saber como que você está aqui dentro quer mais lá no tabernáculo quando o povo ia entrar entrava-se uma vez por ano certo quando se entrava tinha bacia não tinha pastor uma bacia que o pessoal se lavava a Bíblia vai dizer que aquela bacia foi feita com os espelhos das mulheres ou seja quando o pessoal chegava para lá vai irmão chegava lá lavava e via a sua própria face ou seja aí quando você entra aqui esse negócio de apontar falando de tal você vai olhar para dentro de você e vai falar miserável onde que sou aí eu quero ver apontar o dedo para pulando o ciclano e começar a falar mal porque você vai estar olhando para dentro de você isso é estar aos pés do Senhor aleluia latão relucente é estar aos pés do Senhor Jesus aí diz que ele chega e fala Senhor minha filha está moribunda minha filha está doente vamos lá Jesus aí Jesus vai saindo com ele no caminho diz que vem uma mulher uma mulher do fluxo ele diz que a mulher chega para atrapalhar mesmo né aí diz que essa mulher entra no meio ali imagine como estava como estava Jairo Jairo já estava aflito porque sua filha estava doente aí diz que no trajeto ele lá confiante para chegar lá para Jesus curar sua filha aí diz que para-se no meio do caminho porque existiu uma mulher que estava com fluxo de sangue aí diz que essa mulher ela chega e toca na orla de Jesus aí Jesus para e fala opa peraí aconteceu alguma coisa porque alguém me tocou irmão é uma pergunta é uma fala se você olhar alguém te tocou essa multidão toda e o Senhor vai falar que alguém me tocou porque irmãos tem diferença de quando a gente vem para a igreja há diferença de quem vem para apertar Jesus e quem vem para tocar a multidão estava apertando Jesus não estava sentindo nada mas quem vem com a intenção de tocar nele o milagre é o milagre quando você vem para cá você tem que vir querendo tocar no Senhor e não apertar é tocar é chamar a atenção do Senhor Jesus oração e adoração chama a atenção de Jesus Jesus ele olha assim pastor e fala assim olha o pessoal lá do primeiro de maio está me adorando eu vou descer lá e vou aperçoar porque chama a atenção do Senhor deixa eu correr aqui diz que essa mulher ela toca ela é curada tal aí diz que depois que ela é curada eles continuam ali seguindo o trajeto só que vem um dos moços da sinagoga perto de Jairo assim pastor ele fala assim Jairo só aquele cochicha ele chega assim e fala assim Jairo não incomoda mais o mestre não que a tua filha morreu irmão imagina como que Jairo se sentiu o peso caiu todinho sobre Jairo Jairo estava confiante que Jesus ia lá e iria curar sua filha naquela enfermidade a membra quando sinta a enfermidade da filha de Jairo no original diz que a enfermidade que essa menina estava estava na sua fase terminal se nós formos observar uma enfermidade hoje numa fase terminal a gente lembra de câncer a menina já estava no último estágio Jesus teve esta parada para curar a mulher do fluxo de sangue e nessa parada aí diz que o camarada chega e fala bem baixinho Jairo não incomoda mais o mestre a tua filha acabou de morrer já era acabou só que neste momento Jesus ouve o sussurro daquele camarada falando para Jairo imagine o peso que caiu sobre Jairo Jairo não queria mais saber de nada Jairo perdeu as suas confianças e muitas vezes isso acontece com a gente aquele palco de água fria já passou por isso? é quando a pessoa fala assim já era esquece acabou só que Jesus ele ouviu o sussurro daquele moço ele olha a cara de Jairo Jairo está bem triste aí Jesus dá um grito Jairo Jairo não me ouvindo para o que ele está falando Jairo eu vou lá e vou dar a vida para tua filha no original diz que Jesus gritou para falar para Jairo Jairo não deixa o desampo entrar no teu coração eu vou lá e vou curar tua filha irmão se for preciso Jesus dá um prato aqui para você se voltar para ele ele vai dar um prato se o pai gritou o filho não vai gritar o pai gritou haja luz e houve luz se o pai gritou o filho não vai gritar irmão pelo amor de Jesus Cristo aleluia e quando Jesus grita o negócio é diferente lembra lá quando Lázaro quando Lázaro morre Lázaro está lá no sepulcro aí colocaram a pedra Jesus não vai tirar a pedra de ninguém viu já grave esse negócio aquele negócio de remove minha pedra está errado Jesus não vai mover pedra de ninguém a pedra quem tem que tirar é você para ele fazer o milagre a única pedra que Deus tirou foi a pedra do túmulo do filho dele pronto foi a única se tiver uma pedra quem vai tirar é você aí você tira e ele vai lá e faz o milagre o que você tem que fazer você faça agora o que está na mão dele ele vai fazer aleluia aí ele grita Mázaro porque se eles apenas tivessem falado vem para fora aí ia ressuscitar um monte de morto naquele dia aí ele só gritou Lázaro Lázaro aí Lázaro veio para fora olha que coisa linda aleluia esse é o Jesus que nós servimos aí calma nós pela coisa Jesus eu tenho que ficar pedindo para vocês da glória eu tenho que pedir para você levantar a mão olha irmão pelo amor de Jesus Cristo aleluia a Bíblia é gostosa demais pelo amor de Jesus Cristo aleluia aí levanta a mão joga a cadeira joga a cadeira para cima pula pelo amor de Jesus Cristo não precisa disso a Bíblia já faz a gente sentir um negócio gostoso aleluia aleluia eu não sou animador de palco aqui para fazer você pular e por aí vai não é através da palavra do Senhor Jesus que você vai sentir a sua recebida aleluia aí Jesus grita Lázaro vem para fora e Jesus grita também Jairo Jairo não está ouvindo para o que eles estão falando não vamos lá aí diz que quando Jesus chega na casa de Jairo a menina está morta e diz que há um alvoroço naquele lugar alvoroço no original quer dizer teatro olha que coisa coisa doida estamos fazendo teatro diz que existiam as carpideiras o que eram as carpideiras eram as mulheres que eram pagas para chorar nos túmulos aí estava lá aquele teatro danado e as mulheres não sei o que e começavam a ler alguns salmos de ressurreição para a menina e por aí vai aí quando Jesus chega e fala assim a menina dorme e começaram a rir ué você estava chorando e começaram a rir é o teatro mesmo né aí quando Jesus chama o povo de hipócrita fica tudo de cara fechada e o que quer dizer hipócrita hipócrita é ator tem tanta gente tem que fazer esse ator aí chega ali aquele chorinho de lágrima de crocodilo Jesus sabe como é pelo amor de Jesus Cristo Jesus está de saco cheio de tanto teatro que existe na casa dele aleluia aí Jesus falou assim põe pra fora esse teatro eu não quero teatro aqui dentro aí diz que Jesus fala assim vem no teatro eu vou ver aqui comigo vamos dar um jeito nesse negócio aqui Jesus colocou pra fora todos aqueles que não estavam no mesmo pensamento qual que era o pensamento de fazer o milagre acontecer Jesus vai tirar da tua frente aquelas pessoas que não querem ver o teu ministério crescer ou que estão atrapalhando o teu ministério crescer aleluia oh glória a Jesus obrigado aí diz que tira tira aquelas pessoas aqueles que estavam atrapalhando o milagre acontecer aí irmãos olha que interessante nós temos que colocar pra fora aquelas pessoas que não pensam como nós aquelas pessoas que muitas vezes estão conosco mas não estão no mesmo pensamento que nós nós temos que colocar nós temos que ser seletivo nas nossas amizades seletivos com quem nós estamos andando não é qualquer um que tem que adentrar na nossa intimidade aleluia não é qualquer um que pode entrar não é qualquer um que você tem que deixar entrar você tem que ser seletivo então saiba as pessoas que estão pra te ajudar e as pessoas que estão muitas vezes como amigos mas estão apunhalando você pelas costas então nós temos que ser seletivo nesses negócios aí não é levar moçada assim assim não irmão porque o inimigo ele vai olhar a brecha onde tiver brecha ele vai entrar e vai minar a sua casa o inimigo ele vai olhar aí aonde tiver brecha ele vai entrar lá e vai fazer o que ele quiser a bíblia diz que um certo dia um certo rei ele chegou até até Acabe e falou assim Acabe é eu vou entrar na tua casa diz que este rei mandou alguns homens chegar até Acabe e falou assim Acabe tudo que você tem suas pratas seu ouro suas mulheres seus moços eu quero tudo pra mim Acabe um toyoba falou assim tá bom meu senhor pode levar aí diz que ele falou olha já que Acabe ele liberou aí então fala pra Acabe que além de tudo que ele tem eu quero também entrar na sua na sua privacidade Acabe quase abriu o jogo e deixou aquele rei entrar na sua intimidade irmão se você tome cuidado com a sua intimidade não deixe o inimigo invadir a sua intimidade não deixe o inimigo saber o que que você está planejando ali fecha a sua boca quando você estiver fazendo algo mas coloque diante da presença do Senhor Jesus é uma causa que você tem coloque nos seus joelhos e diante da presença do Senhor a Bíblia fala assim ó quando você for orar fecha vai pro teu aposento fecha a porta quando a Bíblia fala isso irmãos no original tá pra nós não existia quarto naquela época aliás até existia pastor mas os quartos não tinham porta era tipo uma uma cortininha assim pastor aí quando você vai olhar no original o que que é vá para o teu aposento fecha a tua porta o aposento era uma dispensa né ou seja era um negócio fechado não tinha janela não tinha nada ou seja era você sozinha ali era só você e Deus ou seja tá falando assim entra no teu quarto no teu aposento é o que? é intimidade só você e Deus é só ele que precisa saber fulano e ciclano não precisa saber de nada glória a Jesus então não abra a sua intimidade pra ninguém mas entregue diante das mãos do Senhor e fale Senhor eu estou colocando esta causa nas tuas mãos Senhor eu estou colocando Senhor entra com providência aleluia já pra encerrar meus irmãos a Bíblia fala que Ana ela tinha um desejo e a primeira vez que vai aparecer na Bíblia a expressão oração é quando Ana ela vai lá e faz aquela oração para o seu filho é a primeira vez que vai aparecer a expressão oração na Bíblia é a primeira vez por isso que quando Ana chega lá e começa a balbuciar o camarada tem ela como bêbada porque ele nunca tinha visto isso lá dentro meu pai aí muitas vezes as pessoas não entendem quando você chega aqui e começa a chorar está em pecado o Fernando está em pecado está chorando né ele está lá olha pegou olha lá está triste mas a pessoa não sabe o que está acontecendo aqui irmão é só você e Jesus Cristo é só ele que sabe aí diz que Ana estava orando ali diz que ela orava com tanta amargura de alma que já não saia mais palavra alguma ela começava a chorar aí falou aparta-te do teu vinho querendo desanimar Ana mas Ana estava convicta do que ela queria e ela colocou diante da presença do Senhor e o Senhor deu a vitória o que eu quero falar com isso irmão para concluir aqui coloque diante da presença do Senhor a sua necessidade não ligue para quem vai falar a Bíblia diz que Deus ele tem a sua multiforme graça de trabalhar o que quer dizer isso? tem gente que vai orar chorando tem gente que vai adorar gritando tem gente que vai adorar pulando mas deixe adorar e deixe chorar diante da presença do Senhor não lhe peça porque a maneira que Deus está usando essa pessoa como parece Jesus eu quero dizer que Deus abençoe eu não posso mais dar sequência aqui não que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus e se o pastor João quiser depois ele chama de novo a gente vem aqui com mais tempo